Música Olá pessoal, vou mostrar pra vocês como criar uma conta do 4LC Designer para você começar a fazer o seu trabalho de autoria de conteúdo para sua rede de digital site. A primeira coisa que você tem que fazer é digitar aí no seu navegador designer o .com.br funciona também, tá? A gente tem os dois domínios. Se você não tem uma conta ainda, você tem que clicar nesse botão laranja para criar a sua conta. Se você já tiver uma conta, basta digitar o e-mail cadastrado e a senha para fazer o login. Eu vou mostrar aqui como criar uma conta nova. Você vai digitar o seu nome aqui. Ok? Vai colocar o seu e-mail. Aqui eu vou digitar uma senha de acesso, que eu vou precisar de lembrar. Aqui o telefone. Vou colocar o telefone do 4LC. Aqui você vai identificar o que é o seu projeto. É uma informação para a gente ter um controle aqui. Se é uma operação de rede DOH, se é operação de criação de conteúdo, se você está só começando ou qualquer outra coisa. Você precisa de clicar para concordar com os termos e serviços. E você vai clicar nesse botão vermelho para fazer o seu cadastro gratuito para experimentar a ferramenta por 14 dias. Ok? Então vamos lá. Então, quando eu clico, se não tem nenhum problema com as informações que eu coloquei, ele já vai criar a conta para mim. Você vai receber um e-mail e ele vai iniciar aqui a interface. E aí no próximo vídeo eu já vou mostrar como vai ser a criação do primeiro projeto. Mas para criar a sua conta, é só isso que vocês viram. E você vai receber as informações por e-mail também, se você precisar de lembrar, de recuperar alguma coisa. Ok? Muito obrigado. Obrigado.